Peças históricas de fósseis restauradas e prontas para voltar à exposição. A apresentação, passado presente, dinos e sauros da Amazônia, no Museu da Amazônia, havia ficado destruída após o tombamento de uma árvore sobre a tenda. Depois dos trabalhos de recuperação, a exposição foi reaberta. Nós em casa temos uma réplica de dinossauro, uma coleção que nós fizemos. E trazer a ideia de que o Brasil também faz parte desse universo dos dinossauros, da época dos dinossauros. Isso é muito interessante. Eu não sei se são os de verdade, provavelmente não são, mas mesmo assim dá para você ter uma ideia do que, como que era antigamente. E eu acho isso bom porque realmente eu gosto bastante de história, eu gosto de saber dessas partes dos fósseis e tal. A exposição é uma das mais procuradas para visitação, principalmente pelas crianças, admiradores e estudiosos do passado pré-histórico amazônico. Que puderam reconstituir essas peças para trazer de volta a vida da exposição. Que é uma das nossas mais visitadas, principalmente por causa dessa curiosidade que as pessoas têm por esses animais. A exposição, que encanta a todos, foi reaberta aqui no Museu da Amazônia. E o tamanho, impressiona qualquer um que passa, principalmente os pequenos. Esse é o caso aqui do João, ele tem oito anos. João, me conta, o que você achou aqui da exposição? Eu gostei, os fósseis, tudo. É bem legal de ver. Você ficou impressionada com o tamanho deles? Uhum. Além dos fósseis, os visitantes também podem conhecer outros pontos importantes do Musa. Bom, a gente pode visitar a torre de observação, que acho que é a parada obrigatória, que todo mundo quer vir ver a floresta lá de cima. E aí Abertura